Semana Nacional do Trânsito, o Cricurvelo vem acompanhar o que as autoridades estão fazendo para poder conscientizar motoristas e pedestres à educação do trânsito. Estamos aqui com a Sargento Cristiane e ela vai esclarecer para a gente qual que é o objetivo da Semana Nacional de Trânsito aqui em Curvelo. Boa noite. Boa noite. Os eventos da Semana Nacional de Trânsito acontecem todos os anos. É previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Então, do dia 18 ao dia 25 de setembro, a gente programa várias atividades envolvendo a comunidade para uma sensibilização com relação aos assuntos relacionados a trânsito. Quais são os eventos que estão acontecendo aqui na cidade? Para a conscientização dos pedestres e dos motoristas. Isso. Quando você fala conscientização, teve até uma discussão disso em uma das reuniões, porque consciência todas as pessoas têm. Mas é preciso sensibilizar para o tema, ou seja, você colocar em prática os conhecimentos que você tem. Todo mundo sabe que precisa obedecer as regras de circulação, que não pode andar de bicicleta em cima do passeio, que tem que atravessar a rua na faixa de pedestre. Mas tem gente que atravessa em qualquer lugar, tem gente andando de bicicleta montado nela em cima do passeio, e isso é falta de respeito. Então, com essa campanha, todos esses eventos que a gente realiza, a gente busca chamar a atenção da comunidade e mudar esses comportamentos ruins e criar e fazer valer os comportamentos bons, que é o respeito ao outro e o respeito às regras de trânsito. Um desses eventos está sendo o concurso de desenhos. Você pode explicar para a gente como que foi, como é que é trabalhar com as crianças? Olha, a Rede Municipal de Ensino de Curvelo recebe todas as campanhas que a gente propõe, assim, de coração. Então, o tema da Semana Nacional de Trânsito esse ano é Cidade para as Pessoas, Proteção e Prioridade ao Pedestre. Então, o pedestre nós atingimos todo mundo, inclusive quem não dirige veículo nenhum. Até o ciclista é pedestre. Então, nós levamos esse material, essa ideia para a escola, os professores trabalharam com as crianças e elas produziram desenhos relacionados ao tema. Esses desenhos foram classificados de acordo com os critérios que foram expostos no regulamento que todo mundo tomou conhecimento e eles estão aí em exposição. Hoje, esses 13 desenhos que foram escolhidos, as crianças vão receber a premiação pelo que elas fizeram. Nós percebemos que a comunidade curvelana recebe muito bem e atende todos os pedidos que a Polícia Militar e os parceiros sempre trazem. Uma das coisas que nós estamos percebendo é que os motoristas, os condutores de todo tipo de veículo estão parando na faixa para as pessoas atravessarem. Isso é um bom começo, porque tem outras cidades que são exemplos que respeitam o pedestre. O pedestre é o ser mais frágil que tem no trânsito. Então, a gente tem que pensar nele primeiro, porque todos nós, fora do veículo que a gente conduz, nós somos pedestres. Se a gente está caminhando em qualquer situação, nós somos pedestres. E a gente, quando estiver a pé, vai querer ser respeitado, vai querer ter a vez para passar, atravessar a rua. Então, atenção a todos os condutores, a todas as pessoas, que respeito ao pedestre é respeito à vida. E aí, todos os eventos que estão acontecendo até o dia 25, as pessoas estão convidadas a participar. Blitz, palestras e uma série de outras atividades. A gente agradece a sua participação. Muito obrigado.